E aí, quanto pra gravar? Hoje vamos treinar aqui com o Vinicius. Inclusive, ele vai liderar o treino. O que a gente vai começar treinando hoje, Vinicius? Peito, né? Um clássico. Vamos pra um clássico peito, então. Tá transformando acessórios. Tá maneiro o vídeo. Depois de fazer... Feito? Bom, a gente fez uma super lenta. Agora a gente vai fazer o que? Explosão. Com 10 quilos só vai ser explosivo agora. Tá gravando de novo? Abaixei, abaixei. Aê! Abaixa abaixo, tá muito grande. Tá muito grande. Ó, o Vinicius tá comandando o treino hoje. Sugeriu a gente fazer aqui um tríceps de corda aqui, colher a alta. Depois vai ser tríceps de banco ali, ó. Ideia errada, cuca é dele. Pá, pá. Pá, pá. Boa, acabou de bunda no chão. Agora sim, ó. A gente vai até o final. Esse foco tá uma b****. Vinicius é maluco. Quando ele acha que tá bom, acabou o negócio. Vai fazendo até achar que tá bom. Então vamos fazer agora a flexão pra terminar aqui o tríceps. Com o pezinho nas costas. É, tá tranquilo. Agora você para, tenta derrota. Entenderam a técnica? Você faz a flexão, aí tira a mão da posição que você está, você meio que desarma a sua posição. Na teoria do Vinicius, você reseta o movimento e realmente fica mais difícil. É uma puxadinha. Recomendo, recomendo. Aprovado, Vinicius. Sabe o que eu tive uma ideia também agora que você ficou falando na rodinha? Sabe que você me fazia um vídeo só de exercícios estranhos que ninguém faz na academia? Vou ver se dá pra fazer um vídeo só de exercícios bizarros e estranhos na academia. E eu com certeza vou mostrar. Legalmente ninguém faz academia, ninguém vai querer fazer. E vamos botar o Vinicius pra mostrar os exercícios. Vai lá, Vinicius, você consegue, cara. Vai lá. Então concluímos o treino de hoje. O Vinicius foi um parceirão. Valeu, Vinicius. Eu vim com ele aqui. Passou um bom treino hoje. Comandou um treino legal. Comandou duas horas aqui treinando. E é isso aí, Vinicius. Próximo treino a gente vai ter que superar, hein? Abaixa aí que tá muito alto, Vinicius. Vai ser corpo todo. Porque meu corpo, Vinicius, vai aparecer. Vai ser de corpo todo. Full body o próximo treino, hein? Tá prometido. Valeu, galera. Eee, tamo aqui no supermercado. Hoje o treino foi pesado, mas tamo agora aqui com os amigos que vão receber uma galera lá em casa. Vamos aqui comprar uma cervejinha primeiro. A gente vai jogar uns joguinhos. Jogar... Ué! Mas tinha um monte... Cadê as bebidas? Isso aqui ficava aqui as bebidas. Tem um monte de carne agora. Mas tem gelada? Pô, obrigado, meu. Que susto eu tomei. Valeu. A gente tava voltando e encontramos esses dois patetas aqui. E compramos cerveja aqui com essa outra coisa aqui. Mas eles são legais. A gente não é pateta, não. Só eles são patetas. Esse cara aqui, ó. Meio vacilão. Esse cara aqui, ó. Meio vacilão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi um bom jogo. A gente deu uma saída depois. Fui tomar mais uns. E quando eu olhei já era essa hora. Então acho que tá na hora de encerrar o vlog já à tarde. Boa noite. Não se esqueçam de se inscrever. Dar uma curtida. Essas coisas todas aí. Tchau, tchau.